uma porra, aqui já funciona porra, aqui já funciona tá certo aqui é essa nova todo tempo mas eu vou procurar, ei calma eu vou procurar tratamento para o senhor resolver e sair de vinho procurar, sabe por que? o senhor anda meio estressado isso pode ser que está afetando sabe o que era bom? no dia que o senhor for fazer é tu, é tu que me aperreia mano é tu que me aperreia, os aperreios que eu tenho é com tu que fica me aperreando, fica deixando devolho fica deixando, deixando aperrear mas rapaz, agora eu fiquei pensando velho tu tem um irmão de dois anos velho dois anos, é, dois anos já visse ele? mas eu já vou, todo mês eu vou pular na casa de pai todo mês eu vou visitar pai eita Jesus, eu acho que eu vou lá na casa de se o Silvinho não chegar hoje de manhã eu vou lá eu acho que é, eu acho que é Serginho, alô alô demora da porra pra atender esse telefone, quem é? de quem é esse número? ó, peraí, primeiramente você liga você liga pra pessoa cheia de ignorância esse telefone é meu manete, manete chiquinho, quem é que tá, peraí vovô, deve ser alguma coisa oi, quem é que tá falando? é o nome do senhor é o nome do senhor é o nome do manete é é é o nome do manete 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 o que é que o senhor quer? que eu tô, eu tô tô tendo uma conversa aqui que eu não posso tá atrapalha é é eu sou o tiozão, tiozão da Barauna conhece não é? olha, deixa eu falar uma coisa pra você tiozão da Barauna, não, não, não o senhor, o senhor, o senhor é o senhor o senhor vende peixe o senhor vende peixe é o manete aqui mesmo o que tá falando aí, mano? é, é, rapaz, o senhor é o senhor que vende peixe eu fiz uma encomenda de peixe ontem eu peguei duas, duas sardinhas ontem lá pra o senhor você tá com um alóis de fresco da pão aí, mano? o senhor não é que o senhor está falando é, é, rapaz, vá de fresco da pão, vá se lascar, o que é que você quer? o senhor não é que o senhor quer? não, 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 não calma calma deixa eu só perguntar você uma coisa pergunte, fale é, é eu queria, na verdade, te falar uma coisa, né eu queria saber se você tá sozinho aí como é que é, seu sogro tá por aí, por perto, não Tá não! Eu vou te dizer não de não, porque pode ser... Tá não! Eu queria falar com... Eu queria, se tiver qualquer coisa pra sair aí, ou você sair de perto, que eu quero lhe falar uma coisa... Pera aí, pera aí! Fale, fale! Pode falar, eu tô sozinho! Tá sozinho! Ah, meu irmão, eu não sou muito assim dessa foca! Eu não sou muito assim da... É, aqui quem tá falando é o tiozão da Barraona! Ah, rapaz, tiozão da Barraona! Eu comprei peixe contigo ontem, pô! Eu comprei peixe contigo ontem! Comprou, comprou, comprou! Se você comprou, pagou, tá tudo certo! Então! E o que é que eu quero? E o que é que eu quero? Dá bagasse! Eu não sei o que o senhor não quer não! Oi, fale! O que o senhor quer? Mais peixe só na sexta-feira que não quer mais peixe! Pera aí, pera aí! Por que ele... Conversar merda, vocês pegam uma alegação, pô! Fala! Que voz é esse aí, que voz é esse aí, Beto! Ó, na real! Que Deus, eu quero falar! Na real, é o meu senhor que tá aqui do lado... É o meu senhor que tá aqui perto de mim! Se você falar com ele em água lá, eu tô aqui, mas eu falo logo! Eu sou desenrolado! Fale com ele! Eu não sei o que esse porra quer! Eu já paguei o preço! Alô! 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 É! Você tá acompanhando? Tá! Tá tudo bem! Quem é que tá? Quem é que tá falando? É o menino que vende peixe, pô! É o senhor que vende peixe! É o que ele tá querendo vender peixe, é? Eu já comprei, pô! Tá aí na geladeira! Porra de milho! Isso tudo é pítico! E é o quê? Que porra do que é? O que é o quê? O que é o quê? É porque eu vim jogar carrafa lá e jogar as ondas e pescar então! Eu não tô falando pô! É de pô! E tu tá conversando merda, tu vim pra cá pra conversar merda. Não quer que eu vou... Estão esperando uma ligação aqui do meu menino, e tu quer que eu tá atrapalhando aqui. Tu quer ver? Vou dizer agora! Vou dizer agora. É o quê? É porque o... É o pampo que tá rolando aqui na rua aqui de escravo, que essa é o Luiz. Ficó! é porque eu morro diz que o vizinho contou pra um fulano que contou pra um ciclano, que tá vendo? é o que? que porra ele quer? é o que que tu quer, boy? e o que é o que? não, é porque contaram e eu fiquei sabendo você conversa alto demais e acontece de um gizinho e escuta a conversa aí sim, rapaz, fala o que? escutaram o que? e o que é? não, é porque não precisa ficar nervoso, não isso acontece na maioria é porque eu tô esperando uma ligação fala porra, o que é que o senhor me quer? que o senhor me chata? que porra tu quer? é o que? não, é porque a gente tá sabendo a turma aqui tá sabendo que você não tá mais aquele Luiz do sonho e antigamente, tá? como assim? como assim? eu não tô entendendo não eu não tô entendendo não tá como é porque eu fiquei sabendo aqui que eu iria querendo, querendo, querendo e você, mesmo que jogasse nunca com a corda vai se lascar, porra me respeita, porra olha tu tá querendo dizer que eu não tô funcionando, é? que história é essa, porra? cabaliga pra pessoa olha olha tu faz o seguinte tu manda tua irmã ela sendo maior de idade e sendo maior de idade e menos de noventa anos tu passa pela minha mão manda ela vir aqui poxa, povô, é isso mesmo, é isso mesmo respeita o meu sogro, rapaz maior de dezoito anos e até noventa anos de idade manda ela vir aqui pra cá filho de rapaz e tu ligasse pra eu pra vir conversar, merda, foi tu é da onde? tu é vizinho meu, é? ele vende peixe aqui no final da rua oxe dá uma desse cojinha é aqui, ele passa com o carro de mão vendendo peixe sabe não, quer não que música? que música? vai te lascar vai pedir rapariga vai procurar mais pra tua mãe vai mané vai mané é rapaz não, eu não tenho nada a ver não, rapaz eu não tenho nada a ver com isso não é aquele cojinha que mora lá perto de santo é aquele cojinha que mora lá perto da casa do é não, vovó é um rapaz que ele vem vendendo peixe ele vem, sabe de onde é que ele vem vendendo peixe? ele sai, ó goiana rapaz, o que é o meu sapato? foi tu que mandasse, foi mané? claro que não, vovó ele vem com o carrinho de mão nunca vi isso não, foi agora não tem o telefone aqui, vem? sim, rapaz e o pessoal conhece aqui na rua o pessoal conhece ele vem, ó vendendo goiana João Pessoa ele vem vendendo peixe dele no carro de mão quando ele passar por aí tu me avisa, mané vou falar com ele pra ele vai descolar ele vai vender peixe na minha mão eu vou dar uma bufetada no meio do focinho que eu vou quebrar os dentes tem todinho tem coisa que não se pode falar não, vovó mas o que, mané? tem coisa que é falta de respeito, vovó o que foi que foi vizinho que escuta? tá vendo? tu conversando merda aqui tu conversando merda falando alto o vizinho escutado o vizinho está aí dizendo acabando com a minha minha masculinidade o senhor já está falando alto aí isso aí que o senhor está fazendo aí já está falando alto oxe isso acontece, po isso é coisa de homem, vovó isso é coisa de homem, po acontece liga pra Serginho que eu vou falar logo com o Serginho que eu não... alô 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 é Serginho? bom dia, meu amigo bom dia olhe pra vocês bom dia, pessoal quem é? bom dia telefone por caridade errei o nosso telefone e não consigo falar com o Manoel que tem é, sou eu mesmo oi é o rapaz da mudança, é é o rapaz da mudança é o rapaz da mudança é o rapaz da casa não, rapaz ei, ei é da casa 11, é veja o rapaz da casa 11 eu estou com a chave aqui o senhor trouxe já os móveis ei, o senhor trouxe os móveis pra casa 11 já é o rapaz da mudança oi eu estou com a chave dele aqui pega a chave, meu rô pega a chave pega a chave, pega a chave pega a chave que a gente vai lá oi o senhor o senhor fala ei o senhor fala o seguinte o senhor fica o senhor entra aqui na rua a rua não tem saída não mas o senhor ei, calma rapaz o senhor não está com a carga aí calma, a gente vai abrir o portão pro senhor pegar o senhor não está com o caminhão aí com os móveis, né vê se ele pagou vê se ele deixou a fiança olha com ele, estou entendendo não vê se ele deixou a fiança é o senhor que falou com esse homem aí fala aí, fala com ele aí é o que? é o que quer falar com o meu, é? vê se ele pode deixar aí na frente você deixou a fiança só entra lá se tiver não, claro, vovô servei pra não deixar a fiança fala, quer que você não tem é o que, meu filho? é o que? tá tudo bom, tá tudo bom eu acho que nem o homem do caminhão não acho que nem o homem do caminhão não acho que nem o homem do caminhão porra é o que? quem é que está falando, né? não está entendendo porra nenhuma é o que ele está dizendo João Carafeia João Carafeia, você é da onde? é o que? é o que? é João Caravéia, porra olha, está todo forró aí ah, é que eu eu quero porra de forró pra que eu quero forró aqui é? oi mas eu não estou com dor de barriga pra que eu quero masculir? pra que eu quero pra dar um banho? pra que eu vou fazer isso? pra que eu quero fazer isso? calma, rapaz vou ajudar você você tem o corpo desse galo em mim você por dentro do matros e do seu do mundo que porra tu que porra tu está falando que eu não estou entendendo cacete nenhum o que porra tu está dizendo? o que é que tu está dizendo? eu espero que ela é um senhor e eu também sou e eu também sou pra que eu vou fazer isso no meu Zé Bebeu? pra que eu vou fazer isso? pra que? vai se lascar seu filho de rapariga calma, vovô você procura o máximo pra você se botar em cima calma, calma, vovô seu filho de sapato mande esse porra se lascar, mané esse porra quer tirar onda com a minha cara, mané mande ele se lascar pra lá, mané mande ele se lascar pra lá mande ele se lascar mande ele se lascar, mané rapaz, como é que essa galera é o senhor falando alto falando alto tua porra sai daqui sai daqui a porra